Então, se eu quero assegurar vendas de lucro, fluxo de caixa operacional e valor, se o valor, o crescimento da minha empresa, vem da sustentabilidade, previsibilidade, consistência e dimensão das vendas de lucro e fluxo de caixa futuro, a minha estratégia empresarial deve, basicamente, garantir duas coisas. Porquê é que eu preciso de uma estratégia? Porque eu preciso, em primeiro lugar, de garantir crescimento. Crescimento em vendas, lucro, fluxo de caixa e valor. É isso que eu procuro. Segunda coisa, se eu quero garantir esse crescimento, eu preciso de ter alguma coisa que me defenda dos ataques que a concorrência me faz. Porquê? Porque as vendas que eu faço, a minha concorrência quer fazer. Os lucros que eu gero são os lucros que a minha concorrência gostava de gerar. O meu fluxo de caixa é o mesmo fluxo de caixa pelo qual a minha concorrência luta. E o valor da minha empresa, de alguma maneira, é o valor que a minha concorrência gostava de ter acrescido ao valor da empresa deles mesmos. Então, estratégia empresarial visa assegurar crescimento e assegurar crescimento visa também garantir uma defesa quanto aos ataques da concorrência. Como é que nós chamamos em gestão a essa defesa? Michael Porter, o grande guru da estratégia empresarial, deixava isso muito claro. Nós garantimos o crescimento da nossa empresa. Nós garantimos a consistência, sustentabilidade, previsibilidade e dimensão, o crescimento dos nossos fluxos de caixa futuros, através de uma vantagem competitiva. E o Michael Porter deixava muito claro também, há duas formas de conseguir, essencialmente, uma vantagem competitiva. A primeira forma é sermos o competidor, o agente, de preço de produção mais baixo, ou seja, de custo de produção mais baixo. E a segunda é termos uma proposta de valor diferenciada. Esta primeira forma de ganhar uma vantagem competitiva, cada vez mais, se está a tornar menos relevante. Pouco relevante. Porquê? Porque a vantagem do custo de produção, a partir do momento em que se descobriram técnicas como o benchmarking, que não passa de uma cópia daquilo que os outros estão a fazer, a réplica da eficiência operacional, é uma vantagem competitiva que cada vez mais é difícil desenvolver. Porquê? Porque a minha concorrência pode encontrar níveis de eficiência equivalentes. Então, salvo uma ou outra exceção, por questões de escala, ou outros quaisquer, que eu consiga garantir a produção de baixo custo, às PME, essencialmente, resta uma forma de obter vantagem competitiva. E essa forma qual é? Diferenciação. E o que é ser diferenciado? O que é ter uma proposta diferenciada? Muito simples. Ter uma proposta diferenciada é sermos diferentes em aspectos que o nosso nicho de mercado valorize. Ou seja, eu conseguir encontrar uma forma de fazer as coisas diferentes da minha concorrência, em aspectos que o nicho de mercado valorize, e que não seja fácil para a minha concorrência replicar. Então, há diferentes pressões para vantagens competitivas, mas, essencialmente, é ser diferenciado. Ser diferente em aspectos que o meu nicho de mercado valorize e que a minha concorrência tenha dificuldade em copiar, tenha dificuldade em imitar. Muito obrigado. Obrigado.